Dívida com a minha ex Tiro a freia do seu pé Seu filho fica seguro É o que você quer, não é? O que me diz? Não Seja rápido Até aqui Eu esperei por isso Você não vai A gente tem uma tradição O pagamento de sangue Você me deve o seu sangue Pelo que tirou da minha família Você vai ver Isso foi pelo palco Agora quero ver o famoso A tradição de deuses Não é que você foi um deus da terra Foi isso Eu estava finalmente me mostrando alguma coisa Eu não queria lutar com seu irmão Não importa Serão lutas sem o machado Covarde Não se segure É um insulto Você é um inútil de merda Você envergonha os meus filhos Não acredito em vender para você Não acredito em vender para você O assalto na coisa do fantasma de Sparta Sim Então sabe o que sou capaz Agora sim é uma coisa Eu queria ver suas lãs Mas elas não veem como você chama Você tem que ser melhor que isso Você tem que ser melhor que isso Eu já vou passar Eu já vou passar Eu já친 O que é isso? Você tem que ser melhor que isso! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?